Ei, dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu, é pra lá que eu vou É pra lá, é pra lá que eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou